A Escola Estadual Ordália Rocha comemorou 28 anos de fundação e no sábado foi realizada uma carreata. As comemorações foram realizadas na manhã do último sábado com uma carreata pelas ruas do bairro Catolina. Comemoramos com uma carreata, com a equipe toda e convidamos também alguns pais a estarem participando. É uma data importante, pois a escola é uma escola de bairro que tem muito oferecido, de muita história e alegrias para todos aqueles que procuram a escola. Comemoramos de uma maneira diferente do que a gente sempre estava acostumado a fazer, mas não tão menos importante do que das outras comemorações anteriores. E hoje, essa data de 28 anos representa muito para o bairro, para a cidade, por todos que aqui passaram. Eu já tive outras oportunidades de trabalhar na escola, então faço parte da escola. Nós tentamos fazer de uma maneira que os nossos alunos, pais e a comunidade do nosso bairro vivenciassem também um pouquinho, a gente passando pela porta deles com a nossa carreata, trazendo um pouquinho de aconchego, que é isso que estamos precisando nesse momento. A Escola Estadual Hortália Rocha oferece a escolarização do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Apesar do nosso momento, que a gente está em casa, tendo que trabalhar em casa, estudar com as crianças, cada um na sua casa, mas é um momento de extrema alegria para a gente estar podendo comemorar o aniversário de 28 anos dessa escola. Porque uma escola no bairro é um presente para a comunidade. No meio de tantas escolas conceituadas, a nossa escola também não fica atrás. É uma escola que tem muitos profissionais capacitados, que tem muitos alunos, que tem nos dado orgulho em muitas áreas, em muitos quesitos. Então nós não poderíamos deixar de esse dia passar em branco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto